Até aqui nos ajudou o Senhor. E as primeiras etapas deste sonho foram realizadas graças à sua colaboração. Eu creio que muitos talvez que têm acompanhado o nosso trabalho sonham em ver por aqui trabalhando, estudando, ali no refeitório talvez comendo o seu filho, sua filha. Esse também é o nosso sonho, este também é o nosso desejo. Na verdade, nós nos propomos a trabalhar por isso. Contudo, já dizia o velho ditado, uma andorinha sozinha não faz o verão. E é por isso que, uma vez mais, eu venho contar com a colaboração de todos vocês. Atualmente, o nosso canal tem quase 15 mil pessoas inscritas. E se cada uma destas pessoas contribuírem somente com 15 reais, seria o suficiente para levantarmos 225 mil. E este valor daria para concluir o galpão aqui começado, que vai ser gráfica, estoque e escritório. E este valor também daria para fazer o refeitório, que vai ficar aqui do lado. Já seria suficiente, então, para avançar para o terceiro estágio, que seria, nesta frente, construir alguns dormitórios e, então, poderíamos começar a receber pessoas. Contudo, a união das nossas forças pode fazer com que isso seja uma realidade. Por isso, uma vez mais, encarecidamente, solicitamos o vosso apoio. Seriam somente 15 reais. Isso seria o suficiente para, em um mês, levantarmos o valor necessário para concluir esse galpão, que já foi iniciado, mas que não tem condições agora de ser concluído. E daria para concluir também, começar e concluir o refeitório. E se, no mês seguinte, cada um se propõe a doar mais 15 reais, daria para fazer alojamento suficiente para recebermos várias pessoas. Então, faça conosco esse compromisso. Seriam somente 15 reais. É praticamente o preço de duas caixinhas de leite de soja a des. Ou uma refeição em qualquer restaurante. Então, por mais que você tenha que se privar, talvez, ah, hoje eu não vou levar essas duas caixinhas de leite de soja, que eu vou doar esse valor para as construções do IAG. Seria o suficiente, meus irmãos. Só no canal são 15 mil inscritos. Fora os outros meios sociais que temos, onde existem muitas outras pessoas. Então, se para uma pessoa seria difícil dar 100, 200 ou 300 reais, eu creio que 15 reais é um valor acessível a todos. Então, não perca esta oportunidade de ajudar-nos a construir esse sonho que temos certeza que nasceu no coração de Deus. Pois, é o ressurgimento da nova Madison. Por isso, eu peço, uma vez mais, um voto de confiança. Vocês viram no nosso vídeo anterior que todo recurso que veio, ofertas, foram bem aplicados. E podem ter certeza que se você depositar na nossa confiança 15 reais e você quiser vir ver o que foi feito com esse dinheiro, você vai ficar satisfeito com o que vai ver. Então, por favor, atenda o nosso apelo. E se você puder falar com outras pessoas, vamos fazer com que isso seja uma realidade o quanto antes. Nós queremos, já no congresso de junho do ano que vem, fazer aqui. E se tudo se concluir bem, com preços mais econômicos, para atender melhor a necessidade das pessoas. Então, junte-se a nós nesse plano para que esta Madison, o mais rápido possível, deixe de ser um sonho e se torne uma realidade. Junte-se a nós! Junte-se a nós!